Boa festa de aniversário de lágrima Eu não bebi nada que eu não podia beber Mas entraram na cozinha Fizeram algo pra mim Trouxeram um tantinho assim Eu bebi, ai normal, fiquei bêbada Entrei no carro, dei tchau, coloquei no GPS pra voltar No meio do caminho eu desliguei Simplesmente apaguei O carro tava 120, 130 por ano Quando eu acordei Eu virei o volante do carro O motor Eu virei com o airbag Com aquele pau branco O meu ouvido... Aconteceram situações ali no acidente Que eu nem sei como explicar Alguém me tirou do carro Meu carro tava virado assim Eu tinha que Tirar o cinto e subir E esse vidro tava no chão De algum jeito Na minha cabeça eu saí por esse Vez Alguém falou assim Da a mão pra mim Eu saí Quando eu saí não tinha ninguém Eu saí do carro Porque meu carro tava vazando da gasolina O tanque tava todo cheio Tinha acabado de sair do porto Tava quentura que dá no carro Com medo de... A gente tem medo de explodir, né? Não, todo mundo tava fora Falou, vai explodir o carro, sai Aí eu falei, meu, oi, queimado Na hora já veio... Já tive essa sensação, né? Já tive, que eu ia embora Eu falei, eu vou embora Que o airbag começa a chorar queimado Foi Então a sensação é que o carro vai explodir, né? E dá um... Estoura na cara, né? Estoura na cara Deu horrível E eu só ralei o joelho Um raladinho Fui pro hospital Aí acharam que eu tinha fraturado a coluna Então colocaram o colar cervical Fiquei deitadinha Aí o primeiro exame que fizeram comigo Quando eu cheguei no hospital Foi o... De drogas, né? Pra eu saber se eu já tinha usado alguma coisa Aí óbvio, negativo Eu não uso nenhum tipo de droga E aí foi isso Aí eu fiquei um dia em choque, assim E aí